Na capital do poder, este funcionário público vive cercado de simplicidade e de livros. Com o próprio carro, ele garimpa exemplares que seriam jogados no lixo. Daqui vão todos pegar a estrada para um destino onde a literatura ainda é luxo, Juazeiro do Norte, no Ceará. Os políticos não querem que as pessoas sejam cultas porque elas começam a questionar as coisas. Então, eu tinha necessidade de ir, aos poucos, criando na minha região essa consciência política. Parece ironia do destino, mas da política, pelo menos 2 mil livros já chegaram às mãos do Eumano por meio de doações da Câmara dos Deputados. Com esse material, que os deputados não se interessaram mais ou que não quiseram mais, então esse material está vindo para o escritório verde, sendo separado, e nós estamos buscando os parceiros, como é o caso do seu Eumano. O trabalho de Eumano começou há 15 anos. Ele acredita que já enviou cerca de 300 mil títulos para o Nordeste. Mas até numa aldeia indígena de Manacapuru, no Amazonas, existem livros garimpados aqui. E com entusiasmo de criança, quer montar 20 bibliotecas em Juazeiro. Para poderem terem, pelo menos, condições de concorrer com a pessoa de Brasília, do Rio de Janeiro e de São Paulo, que tem esse acesso facilitado por as editoras que trabalham em cima de concursos públicos. Em Brasília, o transporte da cultura até os leitores é feito aqui, nos pontos de ônibus. Nessa região, em cada um deles tem uma prateleira, olha só, cheia de livros. São iniciativas como esta que podem ajudar a diminuir as diferenças entre as regiões do país. Não tem acesso a uma biblioteca, eu também estou ali muito tempo, porque aqui demora o ônibus, aí a pessoa vai lendo ali, cultura. Às vezes, passa uma hora aí, quando parado, pega, lê um pouquinho ali, e passa no menos tempo. Em 2008, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil já mostrava que a média nos estados do Norte é a menor do país. Menos de quatro livros por ano. No Sul, o índice é de 5,5. O seu Vitor é dono de uma editora e acredita que a desigualdade só vai diminuir quando o preço do frete for mais justo. É que nós, para mandarmos o livro para o Norte, estamos às vezes o dobro em Correio do que o valor do próprio livro. O que é uma aberração, visto que o Correio é uma instituição pública. É que eu vou lá Força e O Veloo? Obrigado.